Eu fico feliz por você ter chego aqui no nosso canal. Foi Deus quem te trouxe aqui para falar ao seu coração. Eu sou a missionária Miriam Souza e todos os dias às 6 horas da manhã nós temos um encontro marcado. Olha a palavra que Deus manda eu te entregar nesta manhã, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantas vezes diante das provações nós tememos? A palavra de Deus vai dizer que Josafá também temeu diante de uma multidão que vinha vindo pelejar contra ele. Mas ele não recuou. Hoje Deus manda você não recuar diante dessa situação porque Deus não te deu espírito de covardia. Deus está derramando sobre a sua vida unção de ousadia. Você não vai desistir mediante dessa luta. Sabe por que Josafá não desistiu? E por Josafá não desistir, Deus entregou a vitória nas mãos dele. Deus vai entregar essa vitória nas suas mãos, não temas. Aqueta teu coração, deixa Deus fazer do jeito dele, conforme a vontade dele. A nossa vontade no momento do desespero é recuar, é desistir, é voltar atrás. Mas não foi esse espírito de covardia que Deus derramou sobre a sua vida. É espírito de ousadia, de temor, de poder, de amor, de equilíbrio. Então toma posse. Deus vai começar a preparar um cenário para você diante desta situação a qual te traz medo. E é um cenário de vitória. Eu quero que você receba da parte de Deus. Você não vai desistir. Você vai prosseguir porque Deus é contigo. Ele vai te exaltar nesse lugar onde você foi humilhado. Receba esta palavra. Você não vai desistir. Em nome de Jesus, Senhor. Entra com a tua providência na vida desta pessoa que está aqui orando comigo agora. A vontade mesmo dessa pessoa era parar. Porque o medo dominou a vida dela. Sabe por que dominou? Porque ela olhou para o tamanho do gigante. Para o tamanho da provação. Para o tamanho da luta. Mas em nome de Jesus. Abra os olhos espirituais desta pessoa agora. Que ela possa começar a enxergar a vitória. A bênção que o Senhor já tem reservada para ela. Em nome de Jesus, Pai. Derrame seu espírito. Seu poder de ousadia sobre a vida dessa pessoa. Você não vai parar. Você vai prosseguir. Quem vai desistir é Satanás. Você não. Em nome de Jesus. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like. Diga assim, ó. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Ativa o sininho. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Todos os dias. Oito horas da manhã. Você é o meu convidado especial. Fique na paz, Senhor, queridos. Deus abençoe poderosamente. Oito horas da manhã. Fique na paz, Senhor, queridos.